Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tenho aqui em mãos para mostrar aqui um modelo de oiô que é uma raridade hoje em dia porque eu estou falando de um Kepler da Timeless pessoal, pois é, esse daqui foi um dos primeiros modelos que a Timeless fez pelo menos até onde eu sei, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros e ele é pessoal, ao contrário de todos os outros oiôs da Timeless que são feitos ou de plástico, né, policarbonato ou de alumínio, esse aqui é feito de Delrin, né, de POM, certo? Então é uma característica bem exclusiva desse oiô aqui, eu ainda não joguei direito com ele, não sei dizer como que ele vai ser para jogar mas só para mostrar para vocês aqui então o nosso Kepler da Timeless. O que acontece pessoal, esse oiô aqui é usado, ele está em excelente estado mas ele é usado, né, então eu vou só abrir aqui para mostrar e fazer as devidas considerações, mostrar para vocês o rolamento dele côncavo aqui, ó, certo? Mostrar para vocês aqui o sistema de retorno, eu acho que esse aqui está bem esquisito ainda, pode ser que ele fique responsivo Enfim pessoal, o que chama a atenção mesmo é que ele é um ioiô de Delrin e pelo menos até onde eu sei, é o único ioiô nacional de Delrin que foi produzido até agora pelo menos em grande escala, sem considerar protótipo, então interessante. Bom, lógico que ele é um ioiô um pouco mais antigo ele já tem algumas diferenças em relação a modelos mais recentes. Vou pegar outro aqui só para dar de exemplo um bimetal de hoje em dia e mostrar aqui como está a diferença no quesito largura, né, tá vendo que os ioiô de hoje em dia são mais largos tem essa questão aqui de ser bimetal e tudo, e eu diria que pelo menos para os padrões atuais, por mais que esse aqui não seja um ioiô pequeno, né aqui em diâmetro dá quase a mesma coisa, mas o Kepler ainda perde então, por essas considerações, ele parece um ioiô médio para pequeno a gente já fez aqui vídeo do Sapiens, se eu não me engano, né, só para mostrar e assim, o Sapiens também era um ioiô de médio para pequeno, pequeno eu diria, né e esse daqui também vai seguir a mesma linha, só que esse aqui veio primeiro e é de Delrin bom, eu ouvi falar bem desse ioiô, afinal de contas Delrin é um material legal para você jogar ioiô é um material que dá uma estabilidade boa ao girar, mas vamos ver como que é esse ioiô aqui eu só vou ajeitar a questão do retorno aqui, que eu acho que está meio esquisito em seguida a gente vai botar esse carinha para rodar e ver como que ele é para jogar ver se ele é bom para jogar, então uma raridade hoje em dia que você achar da Timeless aí um Kepler então, vamos aí jogar com o nosso ioiô maravilha, pessoal, hora da gente testar essa verdadeira raridade da Timeless aqui, ó que é o meu Kepler, né, que a gente acabou de ver, feito em Delrin para segurar ele, já posso adiantar isso para vocês, para segurar ele é muito gostoso, muito prazeroso eu acho que o material do ioiô ajuda muito nisso, tá a gente viu ali que o retorno estava um pouquinho esquisito e eu confesso que eu fiquei com preguiça de arrumar então ele vai estar um pouco mais responsivo do que deveria mas mesmo assim, acho que já dá para a gente ter uma boa ideia de como que é esse ioiô como que era esse ioiô para a época que ele foi lançado e assim, eu já digo para vocês que era um baita ioiô, tá já vou falando isso, por quê? é o seguinte, hoje em dia tem muita questão de manobras mais difíceis e mais arriscadas a todo momento aqui eu falei, o ioiô está um pouco responsivo, que não devia então uma série de manobras mais arriscadas é o que está tendo na tendência hoje em dia mas para a época que esse ioiô foi feito, era muito mais de manobras menores passadas mais, digamos assim, simples, mais frequentes jogadas mais originais até, devo dizer e daí para esse tipo de coisa, eu acho que esse ioiô aqui realmente era excelente jogar um pouquinho aqui, fazer algumas manobras é... ok, muito bom ioiôzinho muito gostoso de jogar, acho que essa palavra talvez ele não seja o melhor de todos em questão de performance ainda mais comparando para os padrões atuais ele é bem, como eu posso dizer, estreito para hoje em dia, né os ioiôs hoje em dia são mais largos mas assim, excelente ioiô, pessoal principalmente considerando a época que ele foi feito, o contexto, né em que ele começou a ser produzido um excelente ioiô, gostei mesmo muito gostosinho, muito agradável de jogar eu acho que eu não vou tentar fazer manobras muito arriscadas, muito avançadas por exemplo, horizontal com ele, até porque na época em que o ioiô foi feito, o horizontal quase ninguém jogava horizontal, então eu acho que não faz muito sentido mas assim, até que sai alguma coisa, hein ó, ele é um ioiô digamos assim, pesadinho considerando o peso, considerando o tamanho dele, né ele não é muito grande, mas ele é pesadinho e é bem gostoso de jogar, hein, pessoal gostei de ver matou a minha curiosidade fazendo manobras aqui mais avançadas e até que dá dá pra encarar, hein então assim, considerando a época considerando o material a tendência das manobras da época, né que eram coisas menores, né manobras menores e mais complexas eu achei esse ioiô aqui excelente então o Kepler da Timeless, pessoal um ioiô muito, muito, muito bom muito agradável de jogar já teve um Kepler? já jogou com um Kepler? ou de repente outro ioiô da Timeless? deixa aí nos comentários que eu quero ler e saber muito a sua opinião, pessoal então aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito pra dar o joinha no vídeo isso sempre ajuda muito e também, né pra Fingerspin não ia funcionar mesmo porque na época não se fazia isso e também, pessoal aproveita pra seguir a gente no Instagram que isso ajuda bastante e claro, deixar o seu comentário também sempre ajuda bastante e incentiva a gente a fazer mais e mais vídeos, beleza? por esse vídeo a gente vai ficando por aqui eu vou jogando aqui com o meu Kepler certo? um ioiôzinho muito bom antigo da Timeless aí e a gente se vê, é claro nos próximos vídeos do Falando de Ioiô um grande abraço vamos terminar em grande estilo vamos tentar acertar e até a próxima aê! até a próxima tchau! tchau tchau! Obrigado.